Se dá vidas vagas pra ser rosa, se com desalento julgas tudo Conta a sua atenção, diz a tua vez, libera a surpresa e o poteza Conta a sua atenção, diz a tua vez, libera a surpresa e o poteza Conta a sua atenção, diz a tua vez, libera a surpresa e o poteza Conta a sua atenção, diz a tua vez, libera a surpresa e o poteza Conta a sua atenção, diz a tua vez, libera a surpresa e o poteza Conta a sua atenção, diz a tua vez, libera a surpresa e o poteza Conta a sua atenção, diz a tua vez, libera a surpresa e o poteza Conta a sua atenção, diz a tua vez, libera a surpresa e o poteza Conta a sua atenção, diz a tua vez, libera a surpresa e o poteza Onde será, toda a lua vem, libera-se o peito da minha. Todas as pessoas de manhã são, recebidas da minha. Onde será, toda a lua vem, libera-se o peito da minha.